E aí pessoal do Youtube aqui é BR Tático com mais uma review para vocês Esse daqui é uma... a faca cópia do Rambo, tá? Que ele chama o Force Blood, ou seja, a primeira da saga dele Ele é feito pela Gil Gibbons, se não me engano O Aço 420C É uma lâmina bem pesada, ó, escrito aqui Rambo Force Blood Tá? Que é do primeiro filme Isso aqui é uma réplica, embora seja uma réplica, não é barata Custou cerca de 80 dólares aí Ela vem com o fio bem afiado, né? Porém não é aquele Razor Sharper também Aço 420, High Carbon, né? HC Então, se você não tomar cuidado, ele vai enferrujar Então ele vai ser bem cuidado Só que isso daqui, como foi um presente para o meu pai, provavelmente vai ter pouco uso Se tiver algum A lâmina, que você pode ver, cerca de 23 centímetros Ou seja, é uma puta numa faca Isso aqui, olha só Na minha mão, o tamanho que fica Mal cabe Na câmera aí, para eu filmar para vocês Tá? Ele vem com uma corda enrolada no cabo, tá? E ele, além de faca Ela funciona como meio que um multitool Junto com a faca, tá? Mas antes de eu chegar nisso Eu vou mostrar a bainha Que vem junto com ela Deixa eu ver se eu estou pondo do lado certo Certo? Ela vem com esse botão Para você prender E assim ela fica presa E não sai Ela tem esse loop Que você pode pôr no cinto Caso você queira Claro que isso aqui eu não recomendo Você andar com um trem desse na cidade Vai chamar muita atenção Isso daqui é para você amarrar na tua perna Para ela não ficar pulando essa parte aqui De novo Se você não for usar na cidade Que isso aqui na cidade Meu amigo Vai chamar uma atenção do caramba Voltando para a faca Deixa eu tirar essa régua daqui Ah, deixa eu medir Quanto que seria mais ou menos Ela aí Inteira Bem, a minha régua é de 30 centímetros E acho que deve dar uns 35 centímetros aí Algo próximo disso Vamos ver se eu consigo medir Dá mais ou menos o meu polegão O meu polegar a mais É, uns 35 centímetros aí de lâmina Eu posso procurar depois E põe nas observações embaixo De novo Ela vem bem afiada O que eu acho Que eu achei interessante Eu não sabia quando eu comprei ela Que ela vem meio que como uma função de multitool Aqui você tem uma chave de fenda E aqui na parte de trás Uma chave Phillips Tá? Aqui em cima ele vem com Essa parte aqui Onde seria feito para cortar Corda Não sei como Com útil esse trem seria Eu se fosse cortar alguma coisa Eu cortaria com a Com a parte da frente mesmo Aqui no cabo Eu achei que isso aqui É uma das partes mais legais Você abre Ou seja, ele tem um Um buraco aqui atrás Ele dá para você abrir Aqui dentro ele tem uma bússola Tá? Eu não sei Também quanto que é útil Quanto preciso esse negócio é Você tira Ele tem um kitzinho de sobrevivência Nossa, ele abriu esse trem O que que tem aqui dentro? Eu não sei se eu vou conseguir tirar Mas aqui dentro tem uns palitos de fósforo Aqui uma É Uma lâmina cirúrgica Algumas coisas assim Acho que se eu não me engano Tem linha e anzol também dentro Se você não fazer Eu não vou usar isso nunca Ou qualquer outra coisa Você pode colocar aqui Alguma coisa com Para Para Aquele start fire Ou qualquer coisa Para começar alguma Fogueira Ou qualquer outra coisa Certo? Ou se não Você pode deixar o original Que vem dentro aí mesmo Só colocar aqui dentro Com certeza Mal não vai fazer Ah, ele vem com o ring aqui Ou seja Ele é a prova d'água Que tem dentro aqui Você pode colocar aí É Então se você quiser colocar Fósforos Ou qualquer outra coisa aí Para Mais forte aí Para Que não possa ser molhado Isso aqui vai aguentar também Então esse aqui Force Blood Tá? Uma réplica do Rambo Do filme primeiro do Rambo Sonho do meu pai Demorou 20 anos Para se realizar Mas eu consegui dar Para isso Para ele Para mim Deixou ele muito feliz E eu também Por poder Fazer parte disso daí É uma lâmina que provavelmente Não vai ter muito uso Só para encerrar Vamos fazer um cut test Tá? Um cortando Um pouco de papel Ela falou Não vem super afiado Com certeza Depois dá para tocar E Opa Mas vem bem afiado Porém Tá? Espero que você tenha gostado Isso aqui Era mais para realizar Um sonho do meu pai Por 30 dólares Eu recomendaria outra coisa Porém Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado É uma faca com difícil Com poucas reviews na internet Eu espero que vocês Eu acho que muito menos em português Eu acho que não tem nenhuma Então Ficamos por aqui BR Tático Até a próxima Tchau 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 Obrigado.